Elimine tudo o terror Ô, 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 seu bot Tentem me acompanhar Vamos ganhar, pô Vamos ganhar, Zé, seu bot Ganhar o que? Terror? É, ganhar o terror Tá chegando munição Então bora ficar, pô Já deu um... Tá chegando Ô, bicho que acertou Carregando Pô, o cara aqui fora, véi Eu tô quase morrendo Eu que saio de vida Pô, já matei três e eu me bomba, véi Tem um aqui comigo Matei um Porra, tomei um... Ele me tirou um milhão de vidas Peguei Bora arressar, vai Quebra aqui fora Quebra aqui, pô Não arressar ali Quebrar onde? Ali, ó Mano, esses caras... Esses caras nascem da onde, véi? Tu vai subir lá em cima? Vou, vou subir Subir lá embaixo não tem como É É Só falta ter... Bote aqui em cima Tá com quanto de vida? Tô com 65 Ah não, então tá na vantagem Ô, eu tô só com 25 É, porra Que caras imunista É... Só 25 que é a genera Faltam só 7 Falta só 7 Deve tá em cima Aqui tem muito AC4 Tem que pegar munição, tô só com 39 Nossa, você gastou munição aí, puta que pariu Ué Caralho, 3 junto, mano 3 junto, mano 3 junto, mano Que susto da porra Tem 3 aqui, 3 Tá, pera aí Sobe aqui na janelinha aqui e me resta, rápido Ó a janela, por fora? Aqui, aqui Não, vem aqui por dentro na escada Pula a janelinha e me resta Ai, caralho Ué Caralho Caralho Tomei 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 Boa Tu ia morrer pro bicho nas costas Se eu não pega Eu tomei um sustão, foda Tchau.